E aí galera, mano, eu vou ir pro canal aqui, mano, olha, tem um baile de espuma aqui na rua, velho. Eu vou entrar aqui dentro da espuma aqui, ó, e a espuma lá fora. Vai, mãe do vizinho! Beleza, pá, você deixou o celular bem longe do meio da espuma aqui, né? E aí, mãe do céu, né? Ô mãe, ganha algo com o meu. E aí? 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 Amém. 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 Não, 놓éço cabelo, não. Olha que delícia. Não, 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 não. Não, não! Não, não, meu amor! Não! Não, não, não! Matrix anboata pra . . . . . . . . E aí E aí E aí A primeira vez eu entrei mas eu não vou entrar não com meus cabelos E aí eu acabei de tomar banho Ah meu Deus Eu vou tomar outro Aí fica toda colando Vai lá brinquebra E aí 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 Ai, meu amor, você vai pra onde?